Hoje nós iremos conferir a curiosa história de um microtério em Inglaterra que é mal assombrado há anos. Você quer saber mais detalhes a respeito? Então fiquem ligados, afinal de contas está começando mais um vídeo mistério. Microtérios, por sua vez, já são lugares sombrios e assustadores. No entanto, um em particular da Inglaterra, que fica na cidade de Newcastle, traz histórias de arrepiar os cabelos. Curiosamente, os relatos sempre são mais frequentes das noites mais frias do ano, onde vigias, visitantes e até mesmo pessoas que trabalham na parte administrativa já presenciaram fatos e visões fantasmagóricas. Portas abrindo e fechando são corriqueiras no local, algo que praticamente já virou rotina. Mas a aparição de vultos e espíritos são ainda mais frequentes. Como por exemplo, o assustador relato de um vigia que trabalhava no turno das 23 horas até as 6. Ele contava que todos os dias em sua ronda encontrava um rapaz alto e ruivo no corredor, que inclusive chegava a conversar muitas vezes com ele. Como o vigia era novo no local dessa época, esse rapaz dizia a ele que trabalhava lá no setor administrativo e fazia uma espécie de serão, hora extra, até altas horas. Geralmente esse papo durava de 2 a 3 minutos e depois o rapaz ia embora pelo corredor. Porém, para espanto desse vigia, meses depois ele ficou sabendo que só ele estava ali nesse turno, com exceção de um ou outro legista que ficava de plantão e que a tal pessoa, ou seja, esse ruivo, nunca tinha trabalhado por lá. Já uma outra senhorita que trabalhava na recepção disse que sempre quando descia para pegar seu café no corredor de baixo, escutava ecos e gemidos e algumas vezes até choros, ecoando pelas escadas. Certo dia, ela escutou sussurros de pedidos de socorro e desde então ela disse que se negou a ficar no local sozinha, ainda que fosse durante o dia. Se por aqui sentimos medo da loira do banheiro, isso por lá é fichinha. Desde 1976, várias pessoas dizem que já avistaram uma mulher loira com um vestido todo branco perambulando pelos corredores sombrios deste necrotério. Outra história macabra e de se gelar os ossos aconteceu em abril de 1985, quando o local recebeu três corpos de homens que haviam se acidentado em uma rodovia. Na época, o zelador do turno da noite disse que foi uma tremenda correria e que o local estava um verdadeiro entre-sai, com jornalistas, familiares e policiais em volta do caso e que ganhou notoriedade pela dimensão do acidente dessa época. Quando tudo se acalmou na portaria e muitos já estavam do lado de dentro do necrotério, o funcionário disse que chegaram três homens desesperados buscando informações sobre o acidente. Quando o zelador disse a eles que era melhor que entrassem e buscassem mais informações da recepção junto aos outros que já estavam lá dentro. Os três entraram com expressões bem preocupadas e dando passos acelerados. Mas, algumas horas depois, quando a foto dos acidentados saiu da televisão, o zelador entrou em choque quando viu que os mesmos que o indagaram na portaria eram os três homens mortos que, naquela altura, já estavam nas geladeiras do necrotério. Até hoje, o local é considerado como um dos mais assombrados do mundo, tendo até dificuldades em contratar pessoas que queiram trabalhar por lá. Em 2007, por exemplo, a prefeitura de Newcastle teve que dobrar as propostas de salários para buscar aqueles que se habilitem a uma vaga de emprego no local. Mas, e aí, você que acabou de escutar esse relato, será que toparia trabalhar por lá por um bom dinheirinho, ainda que fosse neste tal turdo da noite? Pessoal, antes de nós encerrarmos, eu gostaria de estar deixando aquele recado de sempre. Afinal de contas, aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando um link com a playlist completa do vídeo mistério para que vocês possam conferir também os outros episódios que nós temos aqui no canal já desde 2015, falando a respeito do sobrenatural, de ufologia, de casos indesvendáveis, digamos assim, e outras curiosidades mais que envolvem todo esse mundo sobrenatural. Você não quer perder absolutamente nenhum? Então, segue a dica aí. Está aparecendo agora aqui nos cards também. Ok? A gente se vê então nos próximos vídeos. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!